Olá pessoal, tudo bem? Matheus Camargo aqui. Hoje estou no município de dois vizinhos para mostrar para vocês uma ótima casa, uma casa com piscina, três quartos de excelente tamanho, ao lado de uma reserva pessoal, até ter uma parte ali da casa para vocês. Então pessoal, seguindo aqui, a gente tem uma parte da reserva, que até a casa ela tem um acesso, né? A gente está num bairro novo aqui da cidade, algo em torno de cinco minutinhos do centro, uma bela uma bela fachada aqui, pessoal, e uma outra terrenia também que faz continuidade ali, a gente está aqui nos pinheirinhos, vamos seguindo aqui a parte da casa. Então aqui a gente tem uma garagem tranquila para dois carros, se quiser colocar até mais e entrar aqui, cuidar tranquilamente, já tem a parte da piscina, né? Tem uma cascata ali, né? É para você chegar e fazer uma estrutura ali com pedras, ficaria bem bacana aqui também, bem viver, né? Na parte aqui da entrada da garagem e vou mostrar aqui para vocês também tem esse piso agora que tem bastante absorção de água também e não tem perigo de ficar escorregadio na hora que você está brincando, é um lugar bem gostoso. Vou mostrar para vocês a vista que tem aqui da casa, uma vista também bem bonita, a gente tem sistema de aquecimento solar para a parte da piscina, né? Água aquecida, essa planta que fugiu o nome dela, pessoal, mas é uma planta que fica muito bonita, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela fica coisa mais linda. Bora só pegar esse piso aqui, né? Estrutura, pessoal, da garagem, estrutura metálica, uma casa bem rica em detalhes, né? A gente tem uma bela abertura aqui para a parte de lazer da casa, né? A gente tem estrutura de alumínio que invita madeira, então aqui são quatro folhas, lá também são quatro folhas, então... Então, pessoal, a gente tem quatro folhas ali que você pode estar fechando num dia de chuva, parte daqui de churrasqueira, tomada 110, 220, acabamento aqui imitando madeira, aqui também já é um piso com textura, churrasqueira, churrasqueira, acabamento em mármore e também com lâmpada, pessoal. Então, é um lugar bem gostoso para você estar reunindo aí na família, fazendo churrasco e curtindo aí a piscina no verão, né? Então, assim, é um lugar bem gostoso. Os acabamentos da casa, né? Essa parte de tudo metal com... metano madeira, né? Então, aqui é um blackout. Vamos entrar agora na parte da sala. A sala, pessoal, tem um tamanho bem bacana. Ela é forro PVC. E aqui, se você quiser abrir uma janela, tem também essa possibilidade. Tem um terreninho aqui de aproximadamente 5 a 6 metros, para você estar utilizando. Então, pessoal, é um lugar bem gostoso. Acabamento aqui, ó, bancada de mármore, para você estar tomando café da manhã com a família. Deixa eu ver se eu acendo aqui a luz para vocês. Aí, olha que bonito que fica. Então, assim, uma cozinha americana, um espaço bem bacana, bem acolhedor. Aqui, pessoal, os móveis, a princípio, não estão inclusos, tá? Então, acredito que se você fizer uma proposta meio logo e quiser conversar com os proprietários, acredito que tem essa possibilidade de estar negociando. São lobes que combinam bastante com a casa em si mesmo. Realmente, ficou bem bacana. Vou mostrar para vocês a parte da lavanda. Então, pessoal, a gente tem aqui a parte da lavanderia. Pisos aqui com textura, né? Duas torneiras para você colocar tanquinho, máquina de lavar. Um espaço bem bacana. Então, outra coisa que a gente tem aqui, essa parte, como se fosse uma clara boia, né, pessoal? Então, para você estar secando a roupa, utilizando da maneira que você bem entender, né? Então, um espaço bem bacana, ajuda na ventilação. E não entra chuva também. Então, você pode estar secando sua roupa aí. Só que a claridade do sol. Sistema daqui com sensor. A iluminação. E aqui a gente tem o primeiro quarto, pessoal. Então, a gente tem o... Ó, deixa eu destravar aqui para mostrar para vocês. O sistema de cortina estilo blackout. Um quarto de um tamanho excelente. Cama de casal, guarda-roupa de um bom tamanho. Ainda sobe espaço para você colocar uma escrivaninha. O que você bem entender, uma penteadeira também seria interessante. Vamos seguir agora aqui para o segundo quarto. Depois a gente volta para o banheiro. Então, aqui é um quarto um pouco mais comprido, mais estreitinho. Mais ficado também, uma cama de casal, um guarda-roupa. Sabendo aproveitar bem. Você tem um ambiente excelente, né? Vamos seguir agora para o quarto principal. O maior quarto aqui. Lembrando que a parte de ar-condicionado não vai ficar na casa. Então, você comprar, você vai ter a instalação, né? Vai ter o furo, vai ter a tomada, tudo certinho. Para colocar o seu ar-condicionado. Então, aqui é um espaço bem bacana. Aqui a gente tem uma cama bem grande. Bastante tomadas, pessoal. Então, isso faz muita falta. Então, ó. Três, cinco, sete, oito tomadas. Só nessa parte. Não confirmei. Tem mais duas. Então, tem nove, dez tomadas no quarto. Fora que se tiver alguma atrás do guarda-roupa, a gente não viu. Então, sim. Bem bacana também. Aqui a gente tem um banheiro de um tamanho excelente. Com um nichozinho já. Dois tipos de piso, né? Um porcelanato, outro aqui imitando madeira. Então, se é um banheiro de um tamanho excelente. Tomada, 110, 220. Então, para você que às vezes utiliza aí para secar cabelo, né? Secador, chapinha. É bem bacana. É questão de tomada. Você pode estar pagando de uma parte, essa linha na outra. Você escolhe a maneira que você vai querer ficar dentro do seu banheiro, pessoal. Outra coisa legal. Foi colocado escantaneirinha. Para não ter... Podemos ficar estragando. Uma casa que está com... Esqueci o nome dessa tinta agora aqui, pessoal. Mas eles tinham uma esmaltada. Que é fácil de limpar. Então, quem tem criança, às vezes rabiscas, só se passar um paninho que fica show de bola. Isso é mebre, né? Isso. Vamos seguir agora. Tem um espaço, pessoal, que está aqui como depósito. Mas você pode estar utilizando para fazer, às vezes, uma suíte, né? O quarto maior que a gente está, o quarto do casal. Então, dá para colocar um banheiro, fazer um closet. É um espaço bem bacana, né? Tem até o furo aqui para o ar-condicionado. Vira só mostra ali, ó. A parte da energia solar, pessoal. Porém, o pessoal vai levar a placa. Então, quem comprar e quiser fazer aí o sistema de energia solar, já tem a estrutura na casa para você fazer o projeto aí. Vamos seguindo agora. A parte da bancada, né? Não vai ficar, pessoal. A parte dos de mármore e móveis, né? Então, no caso, quem comprar um pouco antes aí, meio de imediato, vamos assim dizer, e pretende continuar com esses acabamentos, com esses móveis, às vezes você pode estar negociando com eles. Mas, a princípio, se demorar muito, eles vão... Então, se você comprar meio logo, o que vai ficar vai ser a estrutura aqui da bancada. O mármore e os móveis vão acabar indo embora. Mostra a parte da... Mostra a parte da... Aqui a gente tem um lavado, pessoal. Vou demonstrar aí. Tem um tamanho bem bacana. Nesse ambiente aqui de... Aí a gente tem a parte do lavado, né? Tamanho bem bacana. Para quem tem essa área de churrasco, faz muita falta. Então, tem que ter. Vou mostrar agora para vocês a parte do terreno, onde eu comentei que vocês poderiam estar fazendo a parte de... Abriu uma janela, né? Então, o terreno, ele vem até esses pinheirinhos, né? Pessoal, tem algumas árvores fruticas, todas plantadas. Então, tem um espaço bacana aí. Às vezes você construir, fazer um sobradinho, uma pegada mais comercial aí, um escritório, né? Tem um espaço excelente. A gente tem aí também... Essa grama... Se não me engano, é grama amendoim. O pessoal fala. É um grama excelente. Não faz bagunça. Fica sempre bem bonitinho assim. Então, se você quiser até murar, excelente. Dá mais privacidade para você. Deixa eu deixar aqui. A cidade, pessoal. É uma cidade bem tranquila. Bastante oportunidade de emprego. É um lugar excelente para se viver aqui no sul do oeste do Paraná. Ó, parte de mangueira aí para você estar utilizando para limpar o quintal. Aqui, na verdade, a divisa já é o muro, pessoal. Então, aqui seria a parte da reserva. Então, benfeitorias de alvenaria não podem ser feitas. Porém, você pode estar plantando árvores frutíferas, como foi plantado aqui na parte. Então, se você quiser continuar, né? Igual o pessoal aqui, cuidando, limpando, plantando árvores frutíferas, fazendo a horta, igual que a gente tem alface, cheiro verde, hortelã. Então, assim, para você que gosta de ter sua hortinha, excelente. Você pode estar usando, preservando, né? O local. Tem até algumas ferramentas que ficou da época da reforma, mas o local aqui seria a divisa. Então, no documento, daqui para lá, até o terreno do lado, e daqui para lá, a parte da reserva. No vídeo com imagens aéreas, vocês vão ver a bela reserva que tem. Então, é isso, pessoal. Se você assistiu até agora, curte, comenta. Se não é inscrito, se inscreva. E estaremos aí trazendo novidades para vocês, tanto no norte, como aqui no sudoeste do Paraná. Entre em contato conosco aí, de domingo a domingo, estão disponíveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto